Boa noite minha gente, são seis horas, essas são imagens do alto de Aracaju, é claro que você já tá sabendo, é a volta do Cidade Alerta Sergipe. Olha eu aqui, Mariana Sena, deixa eu me apresentar, eu tô chegando aqui na capital de Sergipe, me sentindo ótima desde já, com a sua companhia, essa missão que a TV Atalaia me deu. Já caminhei bastante pela orla mais bonita do Brasil, já tomei a melhor água de coco, comi o melhor caranguejo e eu tô me sentindo ótima, porque eu já conheci, ó, aqui Aracaju há muito tempo. Agora eu tô com o privilégio, minha gente, de morar onde eu passava férias. Quero agradecer a todos da TV Atalaia por essa missão que me foi dada, eu garanto comprometimento, trabalhar com a verdade, jornalismo investigativo. Você pode ter certeza, cada ser de pano que tá agora me assistindo. Aqui você vai ver denúncia, denúncia de homicídio, feminicídio, estupro, roubo, tráfico de drogas. Eu também vou cobrar, vou cobrar das autoridades, vou cobrar dos órgãos competentes, tanto da polícia quanto da justiça. Então vem pra cena ficar em alerta comigo e você vai ver no Cidade Alerta de hoje, em socorro, mulher presa com 30 quilos de drogas, incluindo cocaína e maconha. Assassino do Tuti Fred, o idoso de 76 anos, morto em casa. Esse homem, esse assassino, continua foragido. E você vai ver também casos Sabrina. Um ano e meio depois do crime, familiares aguardam julgamento de assassino. E você vai saber os destaques ao vivo com os nossos repórteres. Ela também tá estreando hoje, viu gente? A Selma Souza, estreando junto comigo. Seja muito bem-vinda também Selma e Lucas Moura, que já é daqui da TV Atalaia. Vocês já conhecem. Então vem pra cena com os destaques ao vivo. Selma Souza e Lucas Moura, com vocês. Olá Mari, boa noite. Seja bem-vinda também, pois é, entre os destaques de hoje nós vamos mostrar...